Música Cadê a Saman? Hello, e aí? Beleza? Toca aqui? Conta pra mim como é que surgiu essa ideia, Saman? Surgiu que eu falei, ah, eu tenho vontade de pular de paraquedas, e aí eu comentei com a Eliane e falou, bora. Bora, e quem tá com você aqui também? Meu namorado e meu filho. E seu pai? É, eu sou pai. Aí, maravilha, família reunida aqui, show. Isso aí, tá arrumadona já, tá pronta, entendeu o treinamento. Mas deixa eu te perguntar, você falou se eu queria confortável ou com segurança? É segurança mesmo. Olha aqui, Saman, tem o treinamento? Entendi. Vamos lá, só Renato. Vou levar a Saman aqui, bora. Música Olha aqui, Saman. Olha aqui, Saman. Vai decorar. Aê, tá buando, Saman. Olha aqui. Olha aqui. Olha lá. E aí, Saman, como é que tal o passeio aí? Tá tranquilo. Vamos lá. Óbvio, óbvio lindo. Tá chegando nas lúbens. Aê. Óbvio, chegou na metade, beleza? Tem muito mais aí, hein, bora? Mais metade. Bora lá. Bora lá. Viu? Óbvio. Bora, bora. Aê, Saman, tá lá. Olha aqui, óbvio. Vai ter medinho. Vai lá. Aê, tá lá. Aê, tá lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL